e agora nós vamos para a dimensão da percepção então nessa dimensão é aquela dimensão onde o aluno ela mostra né como aluno sente essa informação a gente pode dizer dessa maneira né então na dimensão da percepção ela está ali dividida nas nos dois polos onde o polo temos o polo sensorial e o polo intuitivo tratando do polo sensorial as características principais do aluno com esse estilo é que ele consegue obter informação externamente através dos sentidos através de observação manipulação são observadores justamente porque trabalha na condição da observação metódicos e muito cuidadosos com relação à informação na sala de aula o comportamento desses alunos mostra que eles gostam bastante de fatos dados experimentações eles questionam muito o uso dos laboratórios né o uso de experimentos na própria sala de aula eles preferem resolver os problemas por métodos tradicionais então eles não estão mais naquela naquela condição de resolver problemas utilizando outras formas eles não gostam de receber surpresas aquelas surpresas agradáveis com relação à aplicação de uma prova surpresa é alguns exercícios que acabam valendo nota coisas desse tipo são extremamente detalhistas bons na parte de memorização e são muito cuidadosos porém eles são lentos com relação a a poder trabalhar com a informação e a maior parte dos alunos dessa desse estilo né dessa dimensão aí nesse nesse estilo isso correspondem aos alunos da área de exatas é na percepção no lado sensorial como estratégias propostas o professor deve propor a busca de exemplos no mundo real para poder ilustrar o conteúdo e se possível fazer simulações então esse caso é aquele caso do aluno é poder trabalhar com as aulas de laboratório que muitas vezes acaba sendo um problema né com relação ao uso da das aulas de laboratório mas é necessário porém existem algumas alternativas que são as essas ferramentas aqui que eu vou estar mostrando que ela pode ajudar né o professor no uso das simulações dentro da sala de aula principalmente naquelas aulas de física né nas aulas de matemática que vai precisar trabalhar com um experimentos com manipulações aqui eu listei três o primeiro deles é o módulos que é um um software que ele é livre foi desenvolvido lá em portugal onde você consegue construir modelos matemáticos você consegue fazer simulações através de animações então é esse software que é um software muito legal para você poder trabalhar principalmente quando for fazer é trabalho de construção de gráficos movimentos é simulações que estão relacionadas ao dia a dia dos alunos dessas dessas disciplinas principalmente onde ele consegue visualizar melhor ele consegue perceber melhor a informação simulação temos o tracker que é um software sensacional porque você consegue fazer utilizando elementos reais você consegue fazer simulações através dos elementos reais que eu vou mostrar depois uma aplicação muito bacana desse desse software e nós temos um site é que é o ph et lá da universidade do colorado que ele já disponibiliza diversas simulações interativas então nós temos ali simulações de física matemática química se não me engano tem alguma coisa também na área de biologia e são é só é um simuladores que você consegue trabalhar online ou você consegue fazer o download para poder trabalhar em cima deles e aí você pode propor os alunos alguns experimentos baseados nesses nessas simulações onde ele pode trazer as respostas e você fazer os questionamentos com relação àquilo muito parecido com as aulas de laboratório MUM 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 MUM